Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo VaptVupt de hoje vai mostrar como realçar seus lábios usando o próprio batom. O que eu vou usar é esse aqui vermelho da MAC e já preparei também uma sombra cintilante. Então vamos lá? Primeiro de tudo você tem que pegar a ponta mais fina do batom e fazer um X na parte superior dos lábios, bem onde ele tem esse M. Com a mesma ponta que você usou na parte superior, use-a na parte inferior, marcando bem rente ao fim dos lábios, fazendo com que assim ele pareça um pouco mais carnudo. Depois disso é só preencher os dois lábios, o inferior e o superior, com batidinhas do batom. Você lembra daquele X que a gente fez lá no começo, na parte superior dos lábios? Então você vai fazer ele de novo, de forma com que a sua boca fique bem destacada, bem marcada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Um beijo, só não vale fechar de verdade, hein? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.